Nós temos novamente aqui uma questão com apenas um texto, e é um texto muito claro, ele define o que é software livre, ele define duas vezes, ele diz assim, ó, software livre é qualquer programa de computador construído de forma colaborativa via internet por uma comunidade internacional de desenvolvedores independentes. Depois ele define de novo, ele diz assim, software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Então é uma questão bem clara, ele define o software livre, ele cita colaboração, entrega à comunidade de forma gratuita. Ele não vai falar de mercado de trabalho, de formação, ele não vai falar de coleta de dados, não vai falar de complexidade, até o software livre se torna simples a entrega ao usuário final. Portanto, a gente chega na alternativa A, que diz assim, democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente.